No ano de 2020, na cidade de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, uma mulher que foi candidata ao cargo de vereadora no município vizinho de fronteira dos vales, ela foi assassinada na frente dos filhos. É, eu me lembro desse caso, viu? Na época, o homem apontado pelo crime foi preso em Giparaná, que é no estado de Rondônia. Olha, me lembro amplamente desse caso aqui. Inclusive, o Balan Geral noticiou esse caso aqui, na época. Quase três anos depois, o Conselho de Sentença decidiu que o réu cumprirá 30 anos de prisão. É, foi condenado pelo Tribunal do Júri, aí, ó, 30 anos de prisão. O repórter Fantônio Peço tem outros detalhes. É, Fantônio, o veredito lá foi condenação e o juiz sentou a caneta. 30 anos no cálculo da pena, hein, Fantônio? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balan Geral. Nicomédias, é importante essa informação chegar hoje, dia 1º de agosto, o mês que começa o agosto lilás, a campanha, em que se realça a necessidade de se defender os direitos da mulher, seja os direitos para proteção física ou psicológica. Mas esse crime aconteceu, em verdade, no dia 7 de outubro de 2020, quando a vítima teve um novo desentendimento com seu ex-companheiro, insatisfeito com o fim do relacionamento. Ele simplesmente ignorou a determinação legal de não se aproximar da companheira dele e ainda matou a mulher com um instrumento pérforo cortante, que pode ser um facão ou um punhal, com vários golpes diante dos filhos da vítima. Em seguida, o que ele fez? Preocupado com essa situação, falou, ah, já sei, vou esconder lá na zona rural de Giparaná. E aí, lá no estado de Rondônia, ela atravessou o país Nicomédias, pensando que iria passar impune. Nada. A polícia se viu, através da delegada Érica Ribeiro Sena, fez a investigação, colocou o mandado de prisão do suspeito no sistema e aí começou a coletar informações que pediam a oração das polícias e aí ele foi encontrado em Giparaná, na zona rural de Giparaná. Aí o momento, inclusive, nós acompanhamos essa investigação, divulgamos a prisão desse cidadão, momento em que ele foi recolhido à delegacia e aí, ontem, ele foi levado a julgamento e condenado à pena máxima. Primeiro, Nicomédias, ele foi condenado a 14 anos de reclusão pelo conselho de sentença, o egrégio, o conselho de sentença, formado por sete pessoas da sociedade, por 14 anos, porque ele matou a vítima diante dos filhos. Ele não teve piedade de provocar esse trauma para uma criança de 4 e também o outro filho de 13. Então, olha para você ver a situação. A pena foi agravada, foi aumentada para 20 anos, porque ele praticou o crime sem permitir a defesa da vítima. A vítima simplesmente foi agredida porque o cidadão tinha um porte físico muito maior do que o dela, utilizou um facão ou um punhal que foi apreendido no local. E ainda por cima, ainda além desses detalhes, a pena foi agravada para 30 anos de prisão em regime fechado porque ele descumpriu uma medida protetiva. Ou seja, essa mulher estava protegida pela justiça, mas esse cidadão desrespeitou, ignorou tudo isso e tirou a vida da vítima. Havia um histórico, evidentemente, de instabilidade do relacionamento do casal e aí também isso não foi trazido ao conhecimento das autoridades. E isso pode ter sido também um dos fatores que contribuiu para esse resultado. Mas o importante é que aí está. O cidadão que ignora os direitos da mulher, ele vai para a cadeia sim. E esse cidadão tomou 30 anos em regime fechado e já começou a cumprir essa pena. Anicomedes? É, o tempo vai passando, né, Fontana? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, a justiça é lenta. A justiça é programada para ser assim, né? Essa marcha para frente, né? Até que os autos todos sejam preparados ali para a finalização, a apresentação ao Tribunal do Júri. Isso demora realmente, em alguns casos demora até mais, né? Mas está aí o resultado, então. O veredito do Tribunal do Júri foi a condenação e o juiz que preside o Tribunal do Júri, como eu disse aqui, canetou, né? Fez lá na dosimetria, chamada dosimetria da pena. Funciona assim, Fontana? O Tribunal do Júri responde lá. Fulano de tal é o autor dessas situações aqui? Sim. Ele fez por isso, por isso? Sim. Condenado? Sim. Aí a pena já é a cargo do juiz que preside, né? Ele é quem vai pegar a pena inicial, né? Agravado por isso. Ele tem que fazer um cálculo, diminuir, né? Tem a atenuar algumas coisas, acrescer outras e por aí vai. Enfim, coisas do direito processual penal. Obrigado, viu, Fontana, por sua informação. Que a paz reine em águas formosas, meu irmão. Independente de qual o tempo, né?